Música Fala galera, Eric Gameplay aqui, seja bem vindo para mais um vídeo aqui no nosso canal Hoje minha amiga eu estou trazendo para vocês mais um vídeo de Tartaruga Ninja Lendas Bom pessoal, nesse vídeo eu vou estar testando para vocês um novo personagem que eu consegui estar desbloqueando Isso mesmo que vocês viram pessoal, é o Rafael, uma das melhores Tartaruga Ninja né pessoal Mas antes de eu estar mostrando para vocês o Rafael e as habilidades dele Já quero contar com o like de vocês, deixa muito, mas muito like Clica agora no botão do like Se inscreve no canal se você é novo E não se esqueça de ativar o sininho para não perder, mas se lembra de novo aqui no nosso canal Lembrando pessoal que o link de download desse game vai estar aqui na descrição do vídeo Para vocês jogarem esse game Ok meus amigos, não esquece também de me seguir lá no meu Instagram Que é Eric Gameplay Underline Santos Me segue lá que eu posto várias coisas da hora E eu tenho certeza que vocês vão adorar Bom pessoal, eu estou com 8708 de mutagênico Vai dar para mim estar dando uma boa upada aqui no Rafael Então já vamos recrutar ele para a nossa equipe Mas antes disso galera, eu queria comentar com vocês Que era uma das Tartarugas Que eu queria muito desbloquear né pessoal Mas chega de enrolações, bora desbloquear ele Olha ele galera, olha a dancinha dele que da hora Muito, mas muito irado mesmo Olha a modelagem dele Muito top mesmo, estou clicando nele aqui ó Olha a pose dele Bem da hora mesmo, ele dá um mortal né pessoal O primeiro ataque se chama Ciclone de Sais Rafael se exibe para um adversário Demonstrando suas habilidades iradas com Sai 10% de chance De aumentar a defesa em 30% durante um turno Então essa habilidade é muito boa galera Temos aqui a segunda habilidade que é Fúria de Rafael Rafael fica furioso, aumenta a força de ataque de todos os aliados em 40% durante dois turnos Reativação 5 turnos Essa habilidade é uma provocação pessoal que aumenta o ataque dos seus aliados Então essa habilidade também é muito da hora E nós temos aqui a terceira habilidade que se chama Hora da Surra Rafael está pronto para acabar com um adversário Provoca todos os adversários durante um turno 50% de chance de aumentar o indice de crítico em 50% durante um turno Reativação 4 turnos Então está bem da hora essa habilidade que ele também aqui parece que ele aumenta aqui O dano da sua equipe né pessoal Muito top mesmo Essas são as 3 habilidades do Rafael Nós vamos estar testando o Rafael todas as habilidades dele nesse vídeo Então assista esse vídeo até o final e compartilha esse vídeo com seus amigos Ok meus amigos então bora lá Vamos estar aumentando logo de uma vez né pessoal Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos estar aumentando aqui a habilidade dele aqui ó Provocar o primeiro ataque dele né E também temos outra aqui ó que é de 200 aqui Olha que bacana pessoal Já está no nível 3 Meu Deus do céu tem como aumentar mais Já está no nível 4 pessoal Olha isso que da hora Bem bacana mesmo Nós conseguimos aumentar o Rafael até o nível 28 Vai estar dando para a gente aumentar a última habilidade dele Pronto pessoal O nosso Rafael já está muito mais muito poderoso mesmo Ok meus amigos Ele é uma carta de ouro aqui Galera Deixa eu mostrar para vocês Olha que da hora pessoal Eu queria muito estar desbloqueando o Rafael Agora nós temos as 3 tartarugas de 2012 Que é a melhor saga de tartaruga ninja Nós temos aqui o Leonardo Olha que bacana Muito top mesmo Nós temos aqui o Donatello Olha que bacana ele Topzera E agora nós temos aqui o Rafael Só falta o Michelangelo pessoal Olha que bacana Muito top mesmo Bora estar testando aqui o nosso Rafael Então deixa eu pegar aqui um capítulo bom aqui né pessoal Um capítulo que o Rafael consiga derrotar Do destruidor Eu já fiz isso no último vídeo né Mostrando destruidor né galera Então vamos estar pegando aqui esse capítulo aqui do cabeça de metal Tá no modo difícil Tá Então vamos lá pessoal Bora estar aqui pegando o Rafael Olha que da hora pessoal A face set dele Tá muito da hora mesmo Bora diminuir a velocidade aqui do nosso game Olha que da hora a intro do Rafael Nós temos aqui os 3 ataques Primeiramente eu vou estar mostrando pra vocês o ataque simples Olha que da hora Muito forte o crítico de 838 né meus amigos Bem da hora mesmo Agora eu vou estar mostrando pra vocês Na verdade na outra partida vai O segundo ataque do Rafael E na última partida eu mostro O ataque O terceiro ataque dele Ele já ganhou uma defesa boa aqui pessoal O efeito de defesa Muito da hora mesmo Bora estar mostrando o segundo ataque dele Olha que bacana pessoal Rafael sentiu raiva Aumentou o ataque dele pessoal Tá muito mas muito da hora mesmo O Rafael Se vocês ainda não jogaram esse game Aproveita pra jogar Porque esse game tá muito mas muito da hora Olha que bacana Muito top mesmo Muito top mesmo Rafael Agora a nossa vez de atacar Agora só falta só um inimigo Pra gente ir direto por chefão Pronto nós vencemos a segunda onda Agora bora ir direto por chefão Vou estar até aumentando a velocidade Aqui do jogo Porque Essa baboseira de introdução do chefão É muito chato né meus amigos Então vamos lá Já vai começar a atacar Mas você não vai tirar nenhum dano aqui da gente Porque nós somos mega poderosos A provocação do Rafael Ele tem um ataque normal O segundo ataque dele É um ataque que Você ganha força E o terceiro ataque dele É provocação Olha que bacana Nós já estamos com defesa Távamos com Mais força E a provocação né pessoal Vou estar usando mais uma vez Esse segundo ataque Pra nos dar mais força Olha que da hora Muito da hora mesmo Meus amigos Só mais um ataque Só pra finalizar bonito né Desiste meu amigo Você já perdeu mesmo Nosso Rafael já está muito poderoso Conseguimos aqui vencer o chefão Galera Agora eu vou estar fazendo o seguinte Eu vou estar pegando a equipe toda Isso significa que eu vou estar pegando o Leonardo O Donatello O Rafael E talvez eu possa estar pegando o Cabeça de Metal Eu quero muito o Mestre Splinter Então bora estar pegando aqui um turno Aqui ó Do Destridor mesmo Vai Vamos lá Nossa O problema é que o nosso Leonardo E o nosso Donatello Já estão muito poderosos né O Cabeça de Metal também O Cabeça de Metal é o meu mais forte Só falta só um ataque Pra mim estar liberando Todas as habilidades do Cabeça de Metal E do Leonardo Bora lá Bora lá Olha as poses das três tartarugas E o Cabeça de Metal Muito da hora mesmo Meus amigos Eu estou muito alegre Por essa conquista aqui no game Bora lá Bora lá Toma Só pra ficar esperto né Toma esse chute pra ficar esperto Bora pra segunda onda Galera A minha equipe principal Aqui desse game É o Leonardo O que está atacando agora O Cabeça de Metal O Donatello O Hazard E o Destruidor Eles são a minha equipe principal Ok meus amigos Olha o Chafão Olha o Destruidor Se achando aí Olha o Destruidor Se achando aí o Fortão O Bambambam aí O poderoso né Meus amigos Mas só que Não vai adiantar nada Vamos estar Aumentando aqui Esse ataque aqui Porque A gente vai acabar com ele Muito rápido né Meus amigos Vamos estar curando aqui Porque só um ataque Que eu der Do Donatello Ou do Leonardo Ou do Cabeça de Metal Nós já vamos finalizar Meus amigos Nós já vamos finalizar Ai meu Deus do céu Não mata não mata não Matou Ah Não tem problema né Meus amigos Porque a gente já viu As habilidades do Do Rafael Muito top mesmo Eu não vou estar jogando Aqui no torneio Galera Porque o torneio Já tem inimigos Que estão Num nível Bem absurdo né Aqui pro nosso querido Rafael Mas esse foi o vídeo Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se vocês gostaram Deixe seu like Que vai ajudar demais Na divulgação desse vídeo Se inscreve no canal Se você é novo E não se esqueça De ativar o assino Pra não perder Mas se não é vídeo novo Aqui no nosso canal Compartilha esse vídeo Pra aquelas pessoas Que curtem Tartaruga Ninja Lendas Que joga esse game Pessoal Compartilha esse vídeo Pra geral Espero que vocês Tenham gostado do vídeo O Rafael E eu Estamos dando O nosso tchau Valeu Falou E tchau 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 Tchau